Salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o seu amigo Senna E manos, estamos novamente aqui no Eternal Towers Defense Esse próximo Towers Defense que promete ser muito bom E claro, graças a vocês a gente está tendo um acesso antecipado aqui nesse jogo Porque ele está em momento de teste, então toda vez que abre o teste eu estou gravando um pra vocês Então se você caiu de paraquedas aqui, eu me chamo Senna Eu trago bastante conteúdo de Roblox focado em anime aqui para vocês, beleza? Principalmente novidades Então eu vou deixar aqui em cima a listazinha, a playlist para você estar maratonando todos os vídeos que eu já trouxe desse jogo Porque daqui a pouquinho ele vai estar sendo liberado para todo mundo Então você já vai ficar aqui por dentro de todas as novidades, beleza rapaziada? Então já deixa aquele teu likezão aí, brabo, poderoso para estar me ajudando E se você puder, se inscreve, ativa o sininho de notificação Assim você não vai perder nenhum vídeo, nenhuma novidade que eu sempre trago aqui para vocês Fechou rapaziada? Então vamos lá galera, é o seguinte No outro vídeo eu falei para vocês as coisas que tinham chegado E a gente testou aí o nosso maravilhoso Narutinho, tá? Então a gente testou o Narutinho aí, vimos como é que ele funciona E também testamos aí o novo mapa que tem aqui no jogo, beleza? E galera, é o seguinte mano, eu estava vendo que ele liberou algumas tropas secretas também galera Se você vir aqui em jogar né, a gente pode vir aqui em internal, no caso eterno né Então você pode vir aqui ó, e aqui ó, nesse modo desafio tá? Então se você jogar os modos desafios aqui galera, você vai estar aí conseguindo né, alguns personagens Tu pode conseguir algum personagem, ele vai ter uma pequena chance aí de você dropar Só que para você jogar esse modo desafio, você tem que alcançar a wave 50, tá bom? Eu ainda não alcancei com esse time que eu estou agora no momento Só que nós temos aí né, uma vantagem atualmente, que eu cheguei ao nível 6, tá? Então nível 6, o que acontece galera, a gente pode invocar um novo personagem, um novo banner, tá? Como eu falei para vocês, a gente começa só com esse bannerzinho aqui Então nós temos aí até o lendário Só que galera, quando você chega aqui nesse outro, você libera esse banner no nível 5 E nós temos aqui o mítico, tá bom? Então aqui nós já temos um Goku mítico, é um dos novos personagens que chegou E também temos aí o Frieza, tá? Então a gente vai tentar pegar esse personagem aqui, beleza? Então vamos lá galera, vamos estar girando aqui várias vezes Até vir aí o nosso maravilhoso Goku ou o Frieza Eu só paro quando eu conseguir esses dois personagens né Pelo menos um deles, para a gente poder gravar aqui o conteúdo legal para vocês rapaziada Ó, pegamos o R galera, Frieza zão Mano, será que a gente consegue pegar o Goku? Meu irmão, se a gente conseguir pegar o Goku, galera do céu Vou sair muito feliz daqui, tá? Mas aí cara, é o seguinte galera Aqui mano, a gente vai demorar um pouquinho para estar conseguindo, beleza? Mas mesmo assim, se a gente tiver sorte, ele é 0,5 né? Então é difícil, mas não é impossível, tá bom galera? É difícil, mas não impossível Eu não sei se dá para a gente auto-eliminar galera, alguns desses personagens Porque vai ficar enchendo aqui a minha bag, a minha mochila Então deixa eu ver se vai dar para a gente poder já fazer isso galera Tipo, eliminar aqui ó, acho que não tem como a gente eliminar aqui Ah, eu saí aqui do nada mano Olha aí galera, como vocês podem ver, meus personagens estão ganhando nível, tá vendo? Então quanto mais nível ele subir, mais poderoso eles vão ficar Claro, com esse meu Frieza mano, com certeza eu já vou estar conseguindo de boas, tá? Então galera, vamos fazer o seguinte Eu vou dar um pequeno corte aqui, rapidão Enquanto eu vou tentar pegar esse Goku Vou gastar tudo que eu tenho aqui de gema Consegui na hora mano Que que foi isso? Já conseguimos então aí o Goku Então a gente vai testar o Frieza e o Goku, meu marceiro É mano, vamos testar os dois personagensão aí Muito brabo, caramba mano Que louco cara, já fiquei felizão mano Felizão, tá? Então vamos lá galera, vou tirar esse Goku aqui Que a gente já testou esse Goku Então né, tira o Goku E a gente já pode Mano, 400 Rapaziada A gente vai estar com certeza Mano, ficando muito forte Então vamos aqui galera Cara, vamos ver se eu jogo esse calabouço galera Acho que vamos testar esse calabouço né Olha, recompensa A gente ganha isso daqui ó Lute contra Frieza e seus aliados Para ganhar itens e artefatos raros Em breve Ah, interessante Olha Que da hora galera Essa aqui é muito legal mano Sabe? Essa paradinha aqui Mano, vamos jogar né Vamos jogar um modo diferente Até porque a gente já jogou aí O modo né Testamos o primeiro mapa No primeiro vídeo No segundo vídeo A gente testou o segundo mapa Testamos alguns personagens Agora a gente vai testar o calabouço E testar juntos né O Frieza e o Goku, beleza? Se a gente não conseguir aí Colocar ele no nível né Tipo, testar todos os poderes dele A gente volta aí E testa no outro vídeo tá Ou outra fase, beleza? Opa, fala rapaziada Beleza? Gente, estou aqui rapidinho Para falar do patrocinador Aqui do canal A loja HitStory Isso mesmo galera É uma loja incrível Onde você pode estar aí Comprando seus Robux GameFest De uma forma rápida Simples E principalmente Com boas recomendações Isso mesmo galera Vou mostrar para vocês aqui Bem rapidinho Como você faz para comprar Clica no link da descrição Vai abrir o Discord deles Quando abrir o Discord deles Vai aparecer aqui galera Para vocês estarem Clicando no produto Então você pode escolher Robux Pode escolher também aí Algumas outras Game Pass Que vai ser de acordo Com sua vontade Depois disso É só você colocar aqui Em comprar E quando clicar em comprar Você vai ser direcionado aí Para a partezinha Onde você vai colocar Seus dados e tudo mais E eles vão estar entrando Em contato com vocês Isso mesmo galera Muito rápido Muito simples É só vocês fazerem isso E se tiver alguma dúvida Vai aqui em suporte Onde você pode mandar Uma mensagem para eles Que eles vão te responder Aí com rapidez Beleza? Então compre em Robux De forma segura Com a melhor loja A HitStory Beleza rapaziada? Vamos voltar aí para o vídeo Valeu! Vamos lá galera Começamos aqui com mil A gente já pode então Colocar o que? Freezazão aqui brabo Tá? Beleza? Então vamos lá Estamos no mapazinho De Dragon Ball E galera Não esquece Passa no nosso patrocinador Já apareceu a propaganda Para vocês aí Então vai passar No nosso patrocinador Beleza? Olha o Mano Freeza tá lindo Aí sim galera Eu falei para vocês No vídeo passado Sobre o poder Tipo os personagens Tipo a cor deles Estavam sempre a mesma Coloração Agora nós estamos vendo Que não mano Realmente era só Algum por coincidência E galera É o seguinte mano Como vocês podem ver aqui Eu estou no calabouço E provavelmente Eu não vou conseguir Aguentar nada não tá? Não vou aguentar Muita wave aqui não mano Infelizmente galera Eita mano Ah galera O calabouço aqui Vai Eu vou de F logo ó Não consigo nem colocar Outros personagens aqui galera Mas cara Acontece Não tem um nível ainda O suficiente para isso Tá bom? Beleza Então vou dar um cortezão aí E a gente vai para a fase normal Beleza? Beleza galera Mano Então cheguei aqui né Voltamos para a fase Fase normal Sem seu calabouço Tá galera Vamos aqui no normalzinho Mesmo E a gente vai juntos Testar aqui Esses novos personagens Tá? Olha aí O poder do Freezer Cara O laserzão Sabe esse laserzão do Freezer né mano Aquele do anime Corta aí Né Fura Os inimigos Beleza? Então tá legal Olha o Freezer Mano o Freezer tá bem feito Né rapaziada Caramba mano Que isso Tá O Freezer consegue pegar já um nível Beleza? Então esse meu nível aqui do Freezer já tá 204 Já sua força Beleza? Caramba rapaziada Vamos ver aqui como é que vai ficar Cara deixa Ah tá ativado Beleza Então a configuração de auto Auto Pula as ondas Automaticamente Ficou melhor Ah galera No outro vídeo Eu não sei se eu falei pra vocês No primeiro vídeo na verdade A gente olhava pro fundo Mano Era um verde tão claro E eles mudaram Caramba Aí mano gostei Ficou legal galera Ficou bem legal tá Show de bola rapaziada Então nós temos aqui O nosso maravilhoso Freezer Derrotando aqui os inimigos Com toda a sua força Meu mano Ele ataca galera A cada 5 segundos mano Um alcance de 33 O range dele é bem bonito Pra falar a verdade Né Bem grandão Mano Que da hora Esse jogo Ele é muito bom né gente Ele é muito legal E muito divertido Tá bom Então eu vou tá avançando aqui um pouco mais Pra ficar mais de dinheiro galera Ó Pegamos um pouco mais de dinheiro Quando ele mudar de poder Aí a gente vai né Vou mostrar pra vocês aqui Porque tá até agora O mesmo poder E eu tô doido pra testar também O Goku né mano Um Gokuzão aí bravo Rapaziada mano Tô aqui colocando E olha isso Pro próximo poder do Freezer galera Nada mais é do que 8.200 Caramba mano Só que aí galera Ele sai de 700 Pra 3.000 de poder Meu Deus do céu Cara É muita É muita Mas muita Coisa galera E eu tô me coçando Pra colocar o Goku logo Aqui do meu lado Cara Porque é muito dinheiro Que a gente precisa Acumular né Mas tá aqui Eu deixei esses dois personagens Aqui galera Só pra segurar Porque o Freezer Ele ataca nessa bolinha né E essa bolinha Às vezes os inimigos Conseguem fugir Então eles passam Então os meus outros personagens Estão ali pra segurar Tá Beleza Então vamos lá mano Tá bem pertinho Tá faltando aí Praticamente 2.000 De dinheiro Pra gente poder Tá colocando aqui O novo poder Do Freezer Tá Então com certeza Eu acho que vai ser Incrível Esse poder Rapaziada Eu espero né mano Rapaziada Eu quase fui de F Ali Olha a minha vida Mas deu certo Então vamos lá galera Colocar logo ele aqui Pro seu próximo poder Então eu quero ver muito Esse poder dele Né Vamos lá Meu Deus Olha isso Caramba rapaziada Manos Manos Olha esse poder Meu Deus do céu Caramba galera Só que a gente tem um problema Ele fica lento demais Galera Meu Deus Como ele vai ficar lento Cara Olha isso Ele ataca galera A cada 14 segundos Mano Ele tem um range Muito bom Mas meu Deus A gente tem que colocar Urgentemente Outro personagem Pra segurar Que no nosso caso É o nosso maravilhoso Goku Beleza Então vamos lá mano Ó Como nós podemos colocar Agora o nosso Goku Super Saiyajin Ele vai usar o que? Nada mais Cara Mais ou menos do que O Kamehameha Galera É manos Olha isso Que que é isso Galera Kamehameha E esse poderzão aqui Cara Deixa eu ver Se esses nossos personagens Vão conseguir segurar Galera Não sei Mano Não sei Vou colocar o nível Talvez o nível Que já consiga segurar Beleza Então vamos ver Como é que está Nossa situação aqui Vai lá Tanjiro Beleza Ok galera Conseguiram segurar E aqui E aqui ainda não está Passando Estão passando Rapaziada Mais o nível Vamos embora Usa aí Cara Usa aí Beleza 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 Gokuzão Pegamos aqui o nível Goku tem 6 níveis Para upar aqui também Tá galera Mas vamos que vamos Rapaziada Eu acho que eu vou soltar Aqui ó Um narutinho Galera Para poder estar Me ajudando Também aqui Tá Que realmente Os bichos estão Um pouco mais Complicado De estar Segurando Aqui Tá galera Realmente Olha isso Os bichos estão Querendo passar Aqui mano Não vamos deixar Ele passar Não rapaziada Beleza Então vamos lá Vamos colocar nível Deixa eu ver Nível no naruto Provavelmente vai ser Nível no naruto Galera Eu estou com Os personagens Bom aqui Mano Mas estão dando Um pouco de dano Eles estão demorando A atacar Tipo Frieza Ele ataca muito bonito Né mano Mas vamos lá Pegamos Agora a gente já vai mudar O seu Marrom Marrom Está aqui embaixo O nome Não sei não Vamos embora galera Deixa eu ver Qual vai ser Esse novo poder Aqui do Goku Mano Quero muito ver Como vai ser O próximo poder Do Goku É 2.900 Para ele poder Aí Tá Meu Cara É muito É muito dinheiro Rapaziada Eu não sei Se tem personagens Para farm Ainda Então vai ser Uma recomendação Minha Provavelmente Eu vou falar Para ele Provavelmente Ele vai Colocar Tá galera Você sabe Que Towers Defense Sempre tem Farms Para estar ajudando A gente Como eu estou Em teste Galera Estou jogando um teste Pode ser Que ainda não tenha Disponível Aí Beleza Então vamos lá Rapaziada Vamos passar o nível Aqui para o Goku Vamos lá Vamos embora Passei aqui O nível Para o Goku E agora a gente Vai ver Qual vai ser O seu poder Beleza Ele subiu Lá em cima Calma Goku Ô galera Ele agora usou Um poder Tipo lá de cima Né mano Ele subiu E Pou No ramo dos inimigos Ó Legal Legal Beleza Show de bola Só que ele está Com o mesmo poder Lá do sistema Do Freezer Né cara Mas tudo bem Vamos embora 4 mil Mano 4 mil e 100 Rapaziada Meu Deus do céu Cara Estão Caramba Deixa eu ver Se estão passando Aqui Não Não está passando Ainda não Rapaziada Provavelmente Ele vai estar Conseguindo segurar Tá Então vou colocar o nível Aqui no meu Maravilhoso Naruto Tá galera Para poder me ajudar Quanto é que ele passou 70 e pouco Beleza Vai segurar Vamos embora Vamos estar Testando Esse personagem Zão Ainda Aqui Mano Quero colocar ele Nível Máximo Beleza Galera Mano Consegui Colocar O Goku No seu Nível Máximo É Ele só Mudou Uma vez De poder Tá Galera Então Vocês Podem Ver Ele usou Esse poder Zão Dele Mesmo Tá E o Freezer Galera Assim Os dois Personagens Tanto Goku Quanto Freezer Eles São Um Pouquinho Lento Claro Goku É Pouquinho Mais A gente Pra conseguir Segurar Mano A gente Precisa Urgentemente Fazer Né Colocar Outros Personagens Porque Se deixar Só Eles Dois Lá Os Inimigos Vão Passar Com Muita Facilidade E a gente Vai Perder Como Vocês Podem Ver Tá Vendo Então A gente Tem Que Planejar Mano Ter Um Time Um Pouco Mais Organizado Porque Se Eles Dois É Um Pouco Complicado E Olha O Valor Pra Colocar O Freeza No Próximo Poder Então Eu Acho Que O Freeza Vai Ficar Mesmo Poder Do Goku Galera Mano É Muito Caro Eu Não Sei Se O Freeza Vai Ter Outro Poder Porque Eu Acho Que Ele Vai Para Última Galera Tá No Seis É Para O Sete Então Realmente Ele Vai Ficar Com Pouco Nessa Situação Do Ataque Em Bolinha Né Mano Você Pode Aqui Em Bolinha Quando Eu Estou Com Autoclique Não Autos Para Pular As Ondas Né Automaticamente É Bem Difícil Porque Os Inimigos Podem Acabar Passando E A Gente Nem Notar Tá Então Realmente Galera É Um Pouco Complicado Ele Mas Olha Que Poder Lindo Não É Mesmo Cara Que Poder Lindo Do Céu Na Moral É O Do Céu Foi O Que Eu Achei Extremamente Lindo Aqui Nesse Jogo Imagina Os Personais Secreto Galera Porque Eu Não Fiquei Não Recebi Os Personais Secreto Para Gravar Para Vocês Realmente Vocês Estão Vendo Estou Girando Através Da Loja E O Secreto É Só Realmente Jogando Tacando As Caras E Atrás Mano Eu Esse É Um Jogo Muito Mas Muito Divertido E Com Certeza Vocês Vão Gostar De Jogar Quando Ele Tiver Sido Lançado Tá Galera Realmente É Um Jogo Maravilhoso Os Personagens Estão Bonito Ele Está Bem Fiel Os Poderes Estão Sensacionais Tá Galera Sensacionais Mesmo E Olha Vamos Colocar O Freeze No Nível Máximo Aqui Vamos Lá Galera Só Mais Beleza Pegamos Ó Coloquei Aqui Nível Máximo 4 mil E Dando Aqui A cada 13 Segundos Que Ele Ataca Caramba Gente Bem Da Hora Mesmo Eu Gostaria Muito Que Vocês Comentassem O Que Você Espera Desse Jogo E Cara Se Você Tiver Alguma Dica Comenta Aqui Nos Comentários Porque O Jogo Está Em Desenvolvimento E Com Certeza Eu Vou Falar Para Eles Lerem Nos Comentários E Vão Ler As Suas Dicas Sugestões Então Comenta Com Certeza Eles Vão Estar Lendo A Tua Mensagem Beleza Então Se Você Gostou Desse Vídeo Deixa Aquele Like Zão Brabo Poderoso E Se Você Ainda Não Viu Os Antigos Vídeos Vai Assistir Vou Deixar Aqui No Card No Final Para Você Maraton Não Esquece De Se Fui